Olá para todos, o meu nome é Sabrina Fuentes, eu tô aqui hoje pra estar fazendo um depoimento pra Kelrin Canhedo e seu curso Esquema 23. A Kelrin, falar da Kelrin pra mim é maravilhoso, é muito fácil, eu conheço a Kelrin há mais de 11 anos, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é incrível, ela tem uma energia, uma coragem, ela é cheia de atitude, ela é inovadora, ela é criativa, ela é cheia de ideias, ela é uma pessoa assim que tem um amor gigante para oferecer, para dar para as pessoas que estão próximas dela, para as que estão distantes, através dos cursos você sente essa vibração, você vibra essa frequência do amor que ela transmite. Então, além de ser amiga dela, de conhecer ela, eu gostaria de deixar aqui registrado que, para as pessoas que não conhecem, que só acompanham por vídeos ou por textos que ela escreve, que ela publica, eu gostaria de dizer para vocês que tudo aquilo que ela prega nos cursos, nos vídeos, nos textos, ela coloca na vida dela, ela coloca, ela realmente pratica tudo aquilo que ela escreve. Então, isso é algo muito importante, pelo menos para mim é algo muito importante, porque ela realmente vive essas coisas. Então, ela tem base, ela tem fundamento para falar o como foi os processos dela. Eu realmente acompanhei, eu vi a transformação que ela foi tendo, ano após ano, ela foi se transformando cada vez mais através das mudanças de hábito que ela foi trazendo para a vida dela. Então, aí que entra esse curso, o esquema 23. Esse curso, eu fui uma das alunas da primeira turma e eu disse para ela, nossa, esse curso é um curso abençoado. Realmente, quando você começa a fazer o curso, você percebe que é um curso diferente de todos os tipos de cursos que você viu por aí. Ela é muito autêntica, ela realmente é muito criativa e ela é uma pessoa muito alinhada, conectada com a fonte. Então, realmente, ela teve uma inspiração divina, né? Além de toda a criatividade, você vê que esse curso, ele é realmente diferenciado. Então, quando você começa o curso, o que que acontece? As pessoas geralmente começam o curso porque elas ou estão passando por um processo de autotransformação ou porque não estão satisfeitas com alguma questão da sua vida e aí elas querem mudar e por isso elas iniciam e começam nessa jornada de autoconhecimento, de buscar mais informações. Então, se você precisa mudar algo na sua vida, se na sua vida você está descontente com alguma coisa, primeiramente, você precisa, para se tornar uma outra pessoa, mudar a pessoa que você é hoje, né? Mudar os seus hábitos e é exatamente essa primeira parte que consiste o curso. Então, ela simplesmente não é um curso no qual você vai, vai te passar as informações ali, as aulas. Não, primeiro você vai fazer um detox. Você vai fazer um detox de tudo aquilo que você não quer mais na sua vida. Então, essa parte se chama a desprogramação. Você vai desprogramar tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que você já não quer mais acompanhar, que te acompanhe os pensamentos negativos, o tipo de rotina que você tem, para que você possa aproveitar ao máximo toda a riqueza que o curso pode te oferecer. Então, a gente passa, nesse início, por esse detox, por esse processo de desprogramar. Desprogramar todo o sentimento negativo, desprogramar todo o hábito que não te traz, iniciar o seu dia, já pegar o celular, já ligar e ver as notícias, tudo isso é recomendado. Então, nesses 23 dias, você fica como se fosse imerso dentro de novos e saudáveis hábitos, que isso é o mais importante. E aí, você tem a desprogramação de cada sentimento que você tem. Sabe aquele sentimento que você tem, que te acompanha há tanto tempo, que você não aguenta mais, que você quer ser livre? Sim, existe uma técnica maravilhosa na qual você pode trabalhar em cima de todo e qualquer sentimento, até que tirar ele, remover ele completamente da sua vida, que ele não faça mais parte de você. Então, existe uma técnica para isso. Você começa os seus dias fazendo afirmações positivas, 5 minutinhos pela manhã. Existem todas as dicas de tudo aquilo que você deve fazer, que te faz bem, daquilo que não te faz mal e as coisas que ela recomenda que você traga para a sua vida, principalmente nesses 23 dias, se você quiser ter um resultado diferente. Se você quiser realmente transformar a sua vida. Então, até o Svogan, da frase que ela usa, ela diz, um novo eu para uma nova vida. Então, se você realmente quer fazer a transformação e você seguir o passo a passo ali, do que o curso te dá, do que o curso te ensina, você realmente sai transformado desse curso. Não somente eu, mas existem muitas outras alunas, muitos outros casos de pessoas que foram transformadas de depressão, de crise de pânico, ansiedade, de tristeza, de tanta coisa, de impulso, de ansiedade, tantas coisas. É um divisor de águas, ele te abre os olhos. Então, para você que está aí, que está querendo despertar, despertar e entender como realmente funciona a realidade e quais são as coisas que você pode fazer para sair, libertar de todas as correntes que te prendem em questões de passado, tudo, esse curso é ideal para você. Esse curso é ideal para você, porque ele te dá todo o passo a passo. Então, você também volta para passar por tudo isso, você faz uma viagem e você volta através do exercício Quem Sou Eu? Então, você aprende a se conhecer. Eu nunca na minha vida, com os meus 35 anos, eu tinha feito um curso desse tipo. Então, você pega e você começa a fazer o curso e você faz ali a parte Quem Sou Eu? E você tem que voltar lá atrás, quando você tinha do 1 aos 5 anos, dos 5 aos 10, obviamente, tem pessoas que não lembram. Mas você vai fazendo todo um repasso de tudo aquilo, as coisas que aconteceram na sua vida, quem era você, as coisas que você fazia, as coisas que você deixou de fazer. E isso te traz um autoconhecimento muito grande, muito grande. Porque você consegue, através desse exercício, também identificar quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, quais são as coisas que você nasceu, que você sempre fez e você até hoje faz, mas você simplesmente deixou de lado e não considera importante porque você achou que, ah, isso aí não é tão importante assim. Pois é, fazendo esse curso, você percebe quais são os meus talentos, o que eu tenho de coisas boas para acrescentar. Então, você tem esses insights, pelo menos eu tive, foi a minha experiência aqui que eu estou compartilhando com vocês. Então, eu tive esses insights. E além disso, aí depois que você passa por toda a desprogramação da pessoa que você era, que você não quer mais ser, você começa a criar uma nova identidade. Então, você começa já a entrar no passo do que você quer para a sua vida, o que você quer transformar, que tipo de coisas, o que eu quero ser, como que eu quero ser, que tipo de trabalho eu quero ter, quais são as coisas que eu preciso, o que eu quero na minha vida, tudo. Então, você se permite entrar num universo de abundância e co-criar tudo aquilo, toda essa nova realidade que você deseja para a sua vida. Existem técnicas, ela ensina a parte do alinhamento, como a gente alinhar o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Enquanto todos esses não estiverem alinhados na nossa vida, não vai fluir. Então, através das próprias experiências que ela teve de um processo de despertar de mais de 10 anos, é que ela montou esse curso e deu passo a passo para a gente, como a gente pode realmente aplicar essas ferramentas e tornar o nosso processo de despertar muito mais leve, muito mais fácil. Então, eu queria agradecer aqui a você, Carol Encanhedo, por esse curso maravilhoso, eu abençoado, por ter tido a oportunidade, por ter a oportunidade de ter uma pessoa como você na minha vida. Quero te agradecer por todos os ensinamentos, por todos os aprendizados, por tudo aquilo que você transmite, por tudo que você ensina, pelo ser humano maravilhoso que você é. E eu quero convidar você que está aí buscando melhorar, se autoconhecer, fazer com que a sua vida flua de uma maneira mais leve. Esse curso é ideal para você que está buscando tantas perguntas. quem sou eu, como eu fui, o que eu quero, como eu reconheço aquilo que eu sou, como que eu me conecto com o poder de cocriar uma realidade melhor na minha vida, como que eu posso alinhar, como que eu posso me sentir melhor, como que eu posso atrair coisas melhores para a minha vida e assim por diante. Eu quero agradecer muito, um beijo grande, amo muito você, você mora no meu coração, estamos juntas e gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.